A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi! Atirou! Vamos voar agora! Quer zerar a rua agora? Quer zerar a rua? Bora lá! Andá! 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 Comaisante! O mano? A CIDADE NO BRASIL O que é pra esse carro? Archie! 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 Bora pra casa! Archie! 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 Amém.